Música Ouço o som do ar, a mídia me diz, anunciando um perigo global É o começo de uma nova era com a chegada de uma crise viral A paisagem da esperança se transforma em um cenário de desordem total O pânico se instala entre a sociedade com o avanço da praga mortal Bailando repentinamente como uma névoa O vento da morte recorre toda a terra Enfrentando em grande escala e no ver as vítimas Estão em duvidos poucos um coberto de vida Catástrofismo anelical, como se tudo em feira Corrugas de ventos, o que tão feio é se desprezar Ao tanto, o suor de assassinato de civis nos campos de guerra Ouço o som do alarme de milita, anunciando um perigo global É o começo de uma nova era com a chegada de uma crise viral A paisagem da esperança se transforma em um cenário de desordem total O pânico se instala entre a sociedade com o avanço da praga mortal É um pandemônio urbano generalizado Espalhado pelo assassinato e massagem de um escombinado A humanidade inteira está enlutada Pela multidão de mortos enterrados Pois testemunham seus entes queridos Falecerem ascienciados A nossa medicina foi desmerecida Pelos políticos corruptos genocidas Que já finam o seu pior do povo de forma estúpida e egoísta Com o sangue e o fôlego dos mortos em suas mãos Os ricos e poderosos, a despoderência e a desolação Enquanto sobre o efeito chamam pelas pessoas amadas Sem poderes se despedir Desarmando em uma mente solidão Desprezando a guerra e desta situação Os políticos e genocidas instauram as drogas no céu O que o principal Ouço o som do alarme de emergência Anunciando perigo global É o começo de uma nova era com a chegada de uma crise viral Ouço o som do alarme de emergência anunciando o perigo global A paisagem da esperança se transforma em um cenário de desordem total O pônico se estala entre a sociedade com o avanço da praga mortal Pois bailando repentinamente como uma névoa O vento da morte recorre toda a terra infectando em grande escala Inúmeras vítimas estrelando o riso aos poucos do fôlego de vida A catástrofe quadrênica o amor se proliferar Como um gás venenoso que tão veloz se dispensa Contamos um pouco de assassinatos de civis nos campos de guerra Que caem à beira das bicheiras Que caem à beira das bicheiras A morta da geórica se espalha só na pele em todas as nações Sobrando o clima puramente no fôlego de vida da população Os cidadores ignoram a multidão de mortos com beboche e negação E o governo genocida restaurando a cultura da erradicação O governo genocida restaurando a cultura da erradicação